Os equipamentos já foram adquiridos pelo governo do estado por meio do Departamento de Polícia Penal, o DPEM, e entregues nesta semana. O investimento é de mais de um milhão de reais. Ao todo, 21 equipamentos atuarão no monitoramento aéreo de 35 unidades penais, entre elas a de Francisco Beltrão, que abriga pouco mais de mil detentos. Os drones possuem diversas aplicações, mas uma das funções principais no DPEM será a detecção de pessoas à noite, por meio das câmeras térmicas, que possibilitam uma visão noturna. Com o equipamento é possível identificar uma ameaça a quilômetros de distância da penitenciária estadual aqui de Francisco Beltrão. Depois disso, a equipe de solo é avisada e neutraliza a ação, evitando diversos tipos de crimes. Três modelos foram adquiridos para atender os diferentes perfis de unidades penais. O início de operação será após a formação e aperfeiçoamento dos agentes. Em Francisco Beltrão, 12 devem participar da capacitação que inicia nos próximos dias.